Vamos ver A gente tem um pouco de tempo pra mim A gente tem um pouco de tempo pra mim Mas a gente tem um pouco de tempo pra mim Eu acho que é falta de tempo pra mim E já não quente mais, não quente mais no bem Deixa-me estudar e pensar Deixa-me estudar e pensar Deixa-me dizer Deixa-me estudar e pensar 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 Ahn, cê é um lugar, cê é um lugar. Ahn, cê é um lugar para o que eu falei lá pra cima de mim, mas tudo em baixo é um lugar, mas tudo em baixo. Né, essa pade é que tem boc.